O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade, é que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade, melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda, que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda, que o meu amor é amor de quenga Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, assim é a gente O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade, é que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade, melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda, que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda, que o meu amor é amor de quenga Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, assim é a gente Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, assim é a gente Meu amor, eu te amo pai, tu sabe Mas o meu amor, é amor de quenga Eu só posso comer, eu sinto, elas não têm Eu sinto, tu senti, eu sinto, ela Eu sinto, tu senti, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, ela